Amigos, quantas vezes acham que eu já fui traído? Quantas vezes um cara assumiu um compromisso comigo e foi para a concorrência trabalhar? Quantas vezes você viu pessoas que disseram Estou com você cara, estamos juntos e no dia seguinte não estava mais. Se você é alguém que trabalha com vendas ou que tem negócios, sofrer pelo não, ele te mata. Se o médico sofrer porque a mão dele está suja de sangue, ele não dorme. Então na jornada de empreendedorismo e de construir um negócio, você não vira um robô, mas a sua frustração não pode durar mais de 5 segundos. Tem que ser assim, não pode durar mais do que 5 segundos. O cara que não supera a frustração vai ter dificuldade de confiar de novo. Eu confio, me orgulho de cabeça, acredito, confio. Se a pessoa me trair a minha confiança, eu pego ela, troco ela de prateleira e já não me importo mais e vou para a frente e vou acreditar no próximo. Isto porque me protege, senão dói demais.